Oi turminha, tudo bem com vocês meus amores? Vamos falar hoje na nossa aula da historinha soldadinho de chumbo, isto mesmo. Peguem aí um mini livro para vocês irem acompanhando o final da história comigo. Vocês se lembram que ele passou perto de um rato que quis devorá-lo e então o barquinho desviou, não foi mesmo? Mas aí o barquinho derreteu porque ele é de papel e aí um peixe pegou o soldadinho de chumbo e o engoliu. Vocês se lembram aonde foi parar o soldadinho de chumbo depois? Ele apareceu lá na cozinha do Paulinho, não foi mesmo? Ele estava dentro da barriga do peixe, lá no escuro. E aí o peixe começou a movimentar, começou a girar e conseguiu soltar o soldadinho de chumbo. Ele abriu a boca e o soldadinho de chumbo saiu, não é mesmo? Ainda bem. O Paulinho ficou todo feliz quando encontrou. Pegou o soldadinho de chumbo e colocou na sala e foi brincar. Mas aí o seu irmãozinho pegou o soldadinho de chumbo e o jogou na lareira acesa. Tadinho do soldadinho de chumbo, o fogo fez o soldadinho de chumbo e derretendo aos poucos. E a bailarina estava olhando. De repente, veio uma corrente de ar e jogou a bailarina, que era de papelão, para dentro da lareira. Então, o soldadinho de chumbo e a bailarina derreteram. Só no outro dia, quando eles foram limpar a lareira, que encontraram o coração de chumbo e as lantejolas cor de rosa. Colorinho colorado, este conto está terminado. Acabou a historinha do soldadinho de chumbo. O que vocês acharam da história, gente? Agora vocês vão fazer um exercício de fixação do livro Letrar, páginas 20 e 21. Nós vamos usar também o material de apoio, página 79. Vocês vão destacar os cartes do cenário da história. Isto mesmo. Porque aí vocês vão criar um outro final para a história soldadinho de chumbo. Qual final você acha que poderia ficar mais legal? Qual final você criaria? Meus amores, agora que nós já finalizamos o conto da história soldadinho de chumbo, vamos fazer algumas dobraduras. Olhem só. Vamos fazer dobraduras do barquinho, do rato e do peixe. Certo? Olhem só, meus amores. O soldadinho de chumbo foi navegando com o barquinho de papel que as crianças fizeram. Vocês se lembram? Então, vamos fazer um barquinho de papel. Nós vamos precisar de uma folha. Vamos dobrar a folha ao meio, encontrando as duas pontas. E agora, eu dobro aqui em cima, assim. E aqui também, encontrando as duas pontas de novo. Agora, eu vou dobrar estas duas partes para cima. Assim, ó. Se estiver grande, pode dobrar duas vezes. Vou dobrar aqui duas vezes porque ficou grande. Certo? Depois que estiver dobrado os dois lados, nós vamos dobrar as pontinhas. Vai ficar igual um chapeuzinho. assim. Olha só. Depois que eu fiz um chapeuzinho, eu vou juntar, vou abrir um pouquinho e vou juntar as duas pontas. Olha como ficou. Eu vou dobrar para cima um lado e depois o outro lado, assim. Dobrei este lado e vou dobrar este lado. Vou abrir de novo. Vou abrir de novo. Ainda está o chapeuzinho. Olhem só. Vou abrir de novo. Vou fazer o encontro das duas pontas e dobrar para cima. Novamente, os dois lados. Este lado e depois este lado. Para formar o barquinho, é só puxar o meio. Olha só o meio. Pronto. Formou o barquinho. Está vendo? Este é o barquinho de papel que o soldadinho de chumbo foi navegando. Agora, meus amores, vamos fazer um peixe. Amores, para a gente fazer o peixe, nós vamos precisar de uma folha. Olha o que vamos fazer. Nós vamos pegar esta ponta e vamos dobrar para formar um triângulo. Certo? Olha só. Formou um triângulo. Esta parte de baixo, nós vamos descartar. Vou pegar uma tesoura sem ponta e vamos recortar. Agora, eu vou abrir. E nesta ponta, eu vou dobrar para dentro. Dobrei para dentro. Vou fazer assim. Olha só. Agora, eu vou dobrar ao meio esta parte aqui. E a outra parte também. E agora, eu dobro para cima as partes que eu dobrei ao meio. E esta outra parte também. Aí, depois, dobro esta parte aqui de cima. Agora, é só vocês colorirem, desenhar o olhinho e fazer do jeitinho que vocês quiserem. Combinado? Meus amores, para fazer o rato, nós vamos precisar da metade de uma folha. Eu já dividi a folha. E agora, que eu já tenho a metade da folha, eu vou dobrar ao meio. Certo? E vou também dobrar, mas aí eu vou deixar uma parte maior e dobrar somente esta parte para ficar a cabeça. Agora, que eu vou pegar uma tesoura sem ponta e vou cortar até, não vou dividir tudo, vou cortar até aqui só. E aí, eu faço assim, ó. Nesta parte maior, eu vou fazer o corpo do ratão. Eu vou arredondar esta parte. Certo? Olha aí. E aqui, eu vou fazer nesta parte de cima, um triângulo. Ó. Agora, esta parte aqui ficou a orelhinha. Pode ser feito um desenho de um molhinho aqui, igual eu fiz. Olha só. E esta parte é o corpo. O rabinho, vocês podem fazer com barbante, com papel. Eu fiz este aqui com papel. E fiz o nariz, o focinho, né? Fiz o focinho, fiz a boca, fiz os olhinhos. E aí, vocês podem colorir também. Combinado? E estas são as dobraduras da história Soldadinho de Chumbo, para vocês brincarem, para vocês criarem um novo final para a história. Então, meus amores, depois que vocês finalizarem as atividades, vocês coloquem a data e enviem para eu ver. Certo? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima atividade. Fiquem com Deus e até a próxima.